Aqui nesse canal, as semanas são mais felizes quando começam com Barbie nova. Hoje vamos fazer o unboxing e o review da minha primeira Barbie Style Luxo de 2015. Oi gente! Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Myderson Christian e sou colecionadora de Barbies. Nós vamos começar essa semana fazendo o unboxing e review dessa boneca aqui que eu queria há bastante tempo, que é a Barbie Style Luxo de 2015. Uma das, né? Aqui vocês podem ver a coleção completa. Tem duas versões de Barbie, uma Tereza, uma Raquel e uma Grace, que infelizmente não foi lançada aqui no Brasil. Essa é a nova linha que sim tem os pés articulados, então eu tô bem curioso pra ver ela. Vamos fazer o unboxing e descobrir como é essa boneca. Quem já conhece os meus vídeos, sabe que os meus vídeos de unboxing e review não aconteceriam se não fosse pela presença da minha tesoura. Essa caixa parece que vai ser um pouco mais fácil de abrir, porque ela não tem aqueles encaixes aqui pela frente, então espero que seja mesmo, né? Vamos começar! Deixa eu ver, ó. Tem uns encaixes aqui por trás, vamos ver se eu consigo desencaixar bonitinho, porque eu gostaria de guardar essa caixa. Embaixo foi, vamos ver aqui as laterais. Eu acho que eu vou acabar rasgando um pouco. Deixa eu ver. Se eu conseguir manter um pouquinho da arte da caixa, eu já tô feliz, porque normalmente eu destruo elas inteirinhas. Ah, eu não mostrei, eu já tô abrindo aqui, mas eu queria mostrar que essa caixa também tem um Barbie Graham com várias poses dessa boneca. Vocês podem ver as roupinhas e acessórios que ela vem. Como ela tem os pés articulados, ela vem com duas opções de sapato. Um salto e um sapato sem salto, que nesse caso é um tênis. Nós vamos continuar abrindo. Ó, gente, consegui abrir aqui pela lateral, de um jeito que depois eu vou conseguir guardar a caixinha. Olhem só, já dá pra ver aqui, ó, os tênis, né, o sapato extra que vem nela. Ela tá com o sapato de salto, a bolsa, algumas poses dela aqui também. E a boneca que parece ser linda. Então agora eu vou soltar as amarras pra isso que eu preciso da tesoura. Olha, olha aqui, ela tem até um plástico segurando aqui o tornozelo dela, que eu vou ter que cortar. Pronto. Soltar essa boneca. Momento final. Hora da verdade. Tá solta, tá solta, é o que importa. Vamos ver ela direitinho agora no nosso review. Gente, olha o que eu fiz. Eu acabei cortando um ladinho aqui do meu dedo, abrindo a caixa e acabei sujando um pouquinho de sangue aqui a blusa da Barbie. Então ela vai ter que ser lavada assim que eu terminar esse vídeo. Dentes. Gente, essa é uma das bonecas mais bonitas que eu já tive. Deixa eu mostrar ela direitinho pra vocês. Ela ainda tá com o cabelo, né, marcadinho da caixinha. Ela não vem com muita cola, ela vem só com um gelzinho aqui pra manter o penteado dela. Aliás, tinham me perguntado se alguma das minhas bonecas tem o cabelo colado. E não, ó. Todas as minhas tem o cabelo costuradinho assim. Tá. O rosto, né, que vocês já conhecem da Barbie 2015, mas essa é a primeira que eu tenho com o rosto de 2015, que vem com os cílios de verdade. Mas como essa tem a maquiagem mais leve, os cílios também são mais claros e menores. A roupinha dela é muito legal, ela vem com essa jaqueta de couro aqui, com detalhes em prata, super estilosa. Essa blusa, que eu sujei de sangue, mas que vem aqui com... é uma regata, ó. Deixa eu tirar o casaco pra mostrar pra vocês. Ó. Uma regata que tem essa estampa aqui como se fosse um colar. Uma calça, super bacana. Num patente. E sapatos de salto preto. Agora, o grande negócio dessa Barbie são os pés articulados, o tornozelo articulado, né? Olhem aqui. Tava bem curioso pra ver uma Barbie com esse pezinho. E agora, como vocês já viram, ela pode usar tanto salto, quanto uma segunda opção de sapato que vem com ela. Só que, no caso dessa boneca, são esses tênis aqui. Lembra bastante o design de um Adidas. E olha só. Ela vai do salto ao tênis casual. Sem problema algum. Tchaná! Então, essa Barbie, ela é totalmente articulada. O que faz com que a gente possa criar mais de 100 poses com ela. Ela tem articulações nos cotovelos, nos braços, nos punhos, perna, joelhos e, inclusive, tornozelos. Ela vem também com essa bolsa preta super bonita. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e de se inscrever no canal. Eu vou correndo agora lavar os cabelos da minha Barbie pra tirar essas marcações e lavar a blusinha antes que seque e manche de sangue. Vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!